A CIDADE NO BRASIL 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 O que não agilha? Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Não é um problema. Quem está chegando? Isso é um problema. Não é um problema. Nós lhes dizemos. Você está indo a mea? Você está indo a mea? Super! Super! A pessoa me envolve a terrorista? Você envolve a terrorista? Ela me envolve a terrorista? Isso é super! Tanto cuidado! Oh... Oh! Oh... Oh! Oh... Oh! 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 Oh my! Oh So quiet Ah! Oh... Uh... Hello President Prime Minister of Finance Rama Kongezu nanarangiranda Icha E aí? É isso aí? A gente fala que está aqui. É isso aí. Olá. Vira, eu sou Vira Raghavan. Como você está? Injante James Bond. A pessoa está no mal. A pessoa está no mal. A pessoa está no mal. Está tudo bem. A pessoa está no mal. A pessoa está no mal. É isso aí. O que você quer que o Marfaroo? They want Marfaroo back. They want Marfaroo back. That's it. Are you okay? What? I'm telling you what you're doing. What? Joke? Promise? . . . . A CIDADE NO BRASIL